A história começa com a imagem de uma cidade grande, fria e cinzenta, onde as sombras da noite já começam a engolir os últimos resquícios de luz do dia. Em um canto pouco iluminado, sentado em uma calçada suja, está um jovem chamado Javier. Ele veste roupas gastas e esfarrapadas, seu rosto marcado pelo cansaço e pelo sofrimento. O vento frio da cidade corta sua pele, mas ele já está acostumado à sensação, pois essa tem sido sua vida há meses. As ruas se tornaram seu único lar depois de uma tragédia que ele jamais esperava. Javier tinha apenas dezesseis anos quando perdeu sua mãe. Ela era seu porto seguro, a única pessoa que sempre acreditou nele, que o incentivava a seguir em frente mesmo nas piores dificuldades. Quando a terrível doença a levou, Javier se viu sozinho no mundo. Seu pai, um homem amargurado pela vida, não quis assumir a responsabilidade de cuidar do filho. Em vez disso, fugiu de suas obrigações, deixando Javier abandonado, sem família, sem teto, sem esperança. Sem outra opção, Javier vagou pelas ruas, sobrevivendo com a pouca comida que conseguia e os trocados que às vezes ganhava como esmola. Sua mente, um misto de dor e desespero, ainda era alimentada pela vontade de vencer. Mas, a cada dia, esse desejo parecia mais distante, à medida que o frio e a fome lhe tomavam o corpo e a alma. Apesar de todas as dificuldades, ele nunca desistiu de tentar encontrar um emprego. Ele andou por todas as partes da cidade, batendo de porta em porta, implorando por uma chance de trabalho. No entanto, sem educação formal e sem preparo, as portas se fechavam uma após a outra. Cada não que recebia era como um golpe, mas ele persistia. Afinal, ele sabia que desistir significava morrer. Sua última esperança estava em uma grande empresa de logística. Havia uma vaga para Office Boy, uma função simples, mas que poderia ser a salvação de sua vida. Quando ele chegou à recepção daquela imponente empresa, seu coração estava acelerado. Era sua última tentativa, depois de tantas frustrações. Ele sabia que, se fosse rejeitado mais uma vez, não teria para onde ir. A recepcionista o conduziu a uma sala de espera e ele aguardou com as mãos trêmulas, suando frio, mesmo no inverno gélido. A tensão era palpável. O gerente de RH, um homem de meia idade, alto e sério, o chamou para entrar. Javier se levantou e, com passos tímidos, dirigiu-se à sala do gerente. O ambiente era impecável, com móveis elegantes e tecnologia de ponta, o que fazia Javier se sentir ainda mais deslocado. O gerente o examinou de cima a baixo, percebendo suas roupas desgastadas, o olhar abatido e o nervosismo evidente. Ainda assim, começou a entrevista de forma cordial, perguntando sobre as experiências de Javier, suas habilidades e formação. Javier, com a voz baixa, respondeu com sinceridade. Senhor, eu, eu não tenho muita experiência. Na verdade, nunca trabalhei em uma empresa. Não tive oportunidade de estudar muito, mas eu sou determinado e trabalho duro. Estou disposto a aprender o que for necessário. O gerente franziu a testa, claramente incomodado com a falta de qualificações do jovem. No entanto, ao invés de dispensá-lo de imediato, ele decidiu testar sua vontade de trabalhar. Vamos fazer um teste simples, disse o gerente, levantando-se da mesa. Vamos ver se você consegue limpar o chão. Javier ficou surpreso com a tarefa, mas rapidamente se levantou, pegou o esfregão que estava próximo à sala e começou a limpar o chão com todo o cuidado e dedicação. Seu coração batia acelerado. Ele sabia que essa era a única chance que tinha. Após alguns minutos de silêncio, o gerente observou o trabalho e, sem muita expressão no rosto, disse. Está bom. Você está contratado. Me dê o seu endereço de e-mail para que eu possa enviar o aplicativo da empresa e marcar sua data de início. O alívio tomou conta de Javier por um breve momento, até que ele foi atingido por uma cruel realidade. Ele não tinha e-mail, não tinha nem mesmo um computador. Com os olhos baixos e a voz trêmula, Javier respondeu. Senhor, eu... Eu não tenho um e-mail. Eu não tenho um computador. O gerente, que até então parecia indiferente, deu um pequeno suspiro e balançou a cabeça. Lamento muito, mas se você não tem um e-mail, significa que você não existe. E se não existe, não pode ter o trabalho. Aquelas palavras caíram sobre Javier como uma sentença de morte. Ele tentou protestar, implorar, mas sabia que era inútil. O gerente, educadamente, o conduziu até a porta e desejou-lhe boa sorte. Javier saiu do prédio com os ombros curvados e os olhos marejados. Seu mundo havia desmoronado mais uma vez. Aquela era sua última esperança e ela havia se evaporado diante de seus olhos. Ele caminhou pelas ruas, sem rumo, sem destino. A fome apertava seu estômago e o frio o fazia tremer. Mas o pior era a dor emocional que o consumia. Ao chegar em um beco escuro, ele se sentou no chão, abraçando os joelhos, sentindo-se o mais miserável dos homens. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ele olhava para o céu, a lua escondida atrás das nuvens. Com a voz embargada, ele clamou. Deus, eu não entendo seus planos. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Eu lutei, eu me esforcei e, ainda assim, tudo o que encontro são portas fechadas. Estou sozinho, com fome, frio e sem esperança. Mas, apesar de tudo, eu confio em ti. Sei que estás no controle. Se quiseres, podes mudar a minha história. Naquela noite, Javier não dormiu. O frio e a fome o mantinham acordado, mas havia algo diferente em seu coração. Ele havia entregado sua vida nas mãos de Deus e, de algum modo, isso lhe trouxe paz, mesmo em meio ao sofrimento. Ao amanhecer, os primeiros raios de sol trouxeram um pequeno alívio do frio da noite. Javier olhou ao redor e, para sua surpresa, viu uma nota de 10 dólares no chão ao lado de seu boné. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas, desta vez, eram de gratidão. Obrigado, Deus, com isso eu poderei comer. Ele se levantou e começou a caminhar em direção ao mercado, ansioso para comprar algo para saciar sua fome. No entanto, enquanto caminhava, algo dentro dele mudou. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Eu não posso viver assim para sempre, dependendo de esmolas. Eu preciso tomar controle da minha vida. Ao chegar ao mercado, ele decidiu não gastar todo o dinheiro em comida. Em vez disso, comprou uma caixa de tomates. Com 10 quilos de tomates nas mãos, ele começou a bater de porta em porta, vendendo-os para os moradores locais. Em menos de duas horas, ele havia vendido todos os tomates e dobrado seu dinheiro. Sentindo uma onda de esperança renovada, Javier repetiu a operação mais duas vezes naquele mesmo dia. Quando o sol se pôs novamente, ele havia transformado seus 10 dólares em 60. Algo dentro dele mudou para sempre naquele dia. Ele percebeu que não precisava depender da caridade dos outros e que, com trabalho duro e determinação, poderia construir seu próprio caminho. Nos dias seguintes, Javier continuou comprando caixas de tomates e vendendo-as de porta em porta. Seu capital continuava a crescer e, em poucas semanas, ele conseguiu comprar um carro velho para fazer entregas maiores. Meses depois, já estava comprando caminhões e expandindo seus negócios para outros produtos alimentícios. Cinco anos depois, Javier se tornou um dos maiores distribuidores de alimentos dos Estados Unidos. Ele tinha uma frota de caminhões e uma rede de contatos que se estendia por várias cidades. Certo dia, enquanto conversava com um corretor de seguros para garantir o futuro de sua família, o corretor lhe perguntou Por favor, me passe o seu e-mail para que eu possa enviar os documentos. Javier sorriu e, com uma voz tranquila, respondeu Eu não tenho um e-mail. O corretor ficou espantado. Não tem e-mail. Como alguém consegue construir um império sem sequer ter um e-mail? Javier olhou para ele e respondeu Se eu tivesse um e-mail, seria apenas um office boy. Naquele momento, Javier lembrou da sua conversa com Deus naquela noite fria e triste. Muito emocionado, ele pediu licença e foi ao banheiro para chorar e agradecer a Deus por tudo que havia feito em sua vida. Ele fechou os olhos cheios de lágrimas e começou a ouvir a voz de Deus. E tudo que Deus falou com ele vai te impactar profundamente. Te convido agora, se possível for, a fazer o mesmo que Javier. Fechar os olhos e ouvir a voz de Deus que dizia assim Meu filho, você muitas vezes não entende os caminhos que traço para a sua vida. Em meio à dor, ao sofrimento e à frustração, o desespero cega a sua visão para o que estou preparando. Eu vejo além do que você enxerga, ouço as orações não respondidas da maneira que espera e transformo os nãos em lições que moldam seu espírito, fortalecem sua fé e forjam o seu futuro. Quando você chorou na escuridão, acreditando estar abandonado, eu estava ao seu lado, esperando o momento certo para revelar a minha graça. Cada porta fechada não era um castigo, mas uma proteção. Cada obstáculo no caminho não era uma punição, mas uma redireção para algo maior do que você podia imaginar. Muitas vezes, o que você desejava com toda a sua força não era o que eu sabia ser o melhor para você. E por isso, eu esperei que você confiasse em mim, mesmo quando todas as circunstâncias pareciam contrariar a sua fé. Quando o mundo lhe disse que você não existia por não ter um e-mail, eu já havia escrito sua história com propósitos muito além de um simples cargo. Cada lágrima que você derramou, eu colhi. Cada dia de fome, eu sustentei seu espírito. E quando você entregou sua vida e seus sonhos em minhas mãos, eu respondi, não com riquezas imediatas ou atalhos fáceis, mas com uma jornada de transformação. Eu não queria apenas lhe dar um emprego. Eu queria lhe dar uma vida de abundância e propósito. Eu sabia que você precisava descobrir que sua verdadeira força não vinha do reconhecimento humano, mas da fé inabalável em meu plano. A pobreza que você viveu foi o solo fértil, onde plantei a humildade, a perseverança e a coragem. Agora que você vê o fruto do seu trabalho, lembre-se de que minha resposta nunca foi um não definitivo. Era um ainda não que guardava algo muito maior do que aquilo que você pensava buscar. Em sua caminhada, aprendeu que mesmo sem recursos materiais, sem as ferramentas que o mundo considera essenciais, o que você tinha em seu coração, a fé em mim e a coragem para seguir em frente, eram suficientes para construir um império. Eu sou o Deus que transforma o impossível. E quando você confiar plenamente em mim, verá que os caminhos mais improváveis são aqueles onde minha glória se manifesta. Você pensava que queria apenas sobreviver, mas eu planejei para você prosperidade e propósito. Agora vai e seja um testemunho de que, em minhas mãos, até o que o mundo despreza se torna precioso e o que parecia uma rejeição era, na verdade, a porta para sua verdadeira vitória. Javier sentiu-se profundamente feliz em saber que a sua confiança e fé havia movido a mão de Deus em seu favor. Espero que essa história tenha tocado o seu coração e trazido inspiração. Lembre-se, não importa o quão difíceis as circunstâncias possam parecer, sempre há um caminho a seguir. E, às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas de desafios. Se gostou, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. E lembre-se, a jornada pode ser difícil, mas com fé e determinação você pode alcançar grandes coisas. Querido telespectador, se você crê que Deus está no controle de tudo em sua vida e como um ato de fé, escreva nos comentários. Eu entrego, eu confio, pois tu és fiel Deus. Obrigado por assistir a este vídeo. Eu fico por aqui com o coração cheio de gratidão. Até a próxima.